Caros amigos que acompanham a TVA, com grande satisfação mais uma vez iniciamos mais uma edição extra do programa da TVA e que discute as principais pautas discutidas no parlamento catarinense que afetam diretamente a sua vida. Mais uma vez eu tenho o prazer de compartilhar esse espaço com Fabiano Rambo, jornalista da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho e também com o jornalista Adelor Lessa da Rádio Som Maior de Criciúma e Portal 48 também. Satisfação Fabiano mais uma vez em dividir esse espaço contigo. O prazer é todo meu Marcelo, Adelor, pessoal da TVA que sempre é muito gentil conosco em nos oportunizar, expressar e manifestar a nossa opinião nesse prestigiado programa da nossa Assembleia Legislativa do Estado. Adelor Lessa, quanto tempo, Adelor. Prazer. Prazer estar com todos vocês, prazer. Um abraço a todos os nossos telespectadores, a todos os parceiros de todo o Estado de Santa Catarina. Abraço forte, Marcelo. Abraço forte, Raul. Estamos à disposição, estamos juntos. A gente vai começar. A Assembleia aprovou, então, já foi sancionada, inclusive, o pedido para a inclusão das lactantes na vacinação contra a Covid-19. É claro que é um assunto extremamente importante também, assim como todos os outros, mas enfim, porque muitas mulheres grávidas perderam a vida durante agora a pandemia, por causa da pandemia. Quantos casos nós temos visto aí de mulheres que estão internadas e as que sobrevivem acabam reconhecendo o filho só depois de um tanto tempo. Ou seja, essa proposta foi do deputado João Amin, né? Foi aprovada, repito, e foi sancionada e com certeza vai dar uma maior tranquilidade, né, Fabiano, para essas gestantes. É verdade, viu, Marcelo. Agora, a questão vai ser conscientizar as gestantes de que a vacina é importante. porque eu fiz a primeira dose da vacina do coronavírus, tá, como professor, e foi uma experiência muito interessante, mas eu tive algumas reações da vacina, nada de muito especial. Só que esta reação, este medo da reação, afasta muitas pessoas da imunização. E aí você imagina uma lactante, uma mulher que amamenta o seu filho, com todas essas informações distorcidas que são levadas. A vacina, ela é relativamente nova, não se tem estudos ainda muito aprofundados sobre os reais efeitos. Então, o desafio vai ser conscientizar as mulheres a fazerem a vacina, porque ela é segura. Mas eu considero que, como política pública, ela é muito importante, ela é muito necessária, porque é através da imunização que a gente vai trazer uma certa tranquilidade para a sociedade com relação à pandemia. Não quer dizer que, por causa da vacina, você não vai pegar o vírus, mas pelo menos você espera que, se o vírus bater a tua porta, você não tenha os efeitos tão nocivos quanto o esperado. Então, essa é a promessa, pelo menos, da vacina nesse momento. Estamos diante de um novo paradigma, que você toma a vacina da gripe, não para não ter gripe, mas para que, se você tem a gripe, ela não seja tão forte. Então, é uma nova concepção por parte da sociedade com relação à imunização. Estamos diante de um novo modelo que a sociedade vai ter que aculturar, vai ter que se apropriar dessas informações e ter essa consciência mais elevada. Marcelo, primeiro, são duas questões. Da vacinação das lactantes, boa ideia. Parabéns para o deputado João Amir, parabéns para o governador Moisés, que em seguida sancionou, ok. Acho que é uma questão importante, merecia ser tratada e é isso. Parabéns. Agora, a lactante não vacinar, as vacinas todas são seguras. Tem gente que, ah, eu quero aquela, eu quero aquela. Há estudos internacionais comprovados, detalhados, que mostram a eficácia de todas as vacinas que estão aí aprovadas e estão no mercado. Não tem por que ter dúvida. Eu vacinei a primeira dose, não tive reação nenhuma. Estou esperando, contando os dias e as horas para vacinar a segunda dose. Então, o que as pessoas não podem é cair nessa onda de fake news. Esse é um momento lamentável que vivemos no país, essa usina de fake news. Usinas de fake news que vêm pela informalidade, vêm pelos canais oficiais, vêm pelas autoridades, vêm por aqui, vêm por ali. Quanta bobagem que está sendo dita num momento tão delicado quanto esse e ficam perdendo tempo com questionar máscara, questionar vacina. E aí questiona isso e questiona aquilo. Mas isso é um absurdo o que nós estamos vivendo. Mas estamos vivendo com isso. Temos que ter a capacidade de fazer a seleção. Isso aqui é bobagem, isso aqui é fake news. Não vou dar bola para isso e eu vou vacinar. As pessoas não vacinam para tudo. Quando nasce a criança e não tem 10 vacinas, 12 vacinas, 15 vacinas, como é que não vão vacinar agora contra esse bichinho bandido que é o coronavírus aí? Vamos vacinar todo mundo. Mas é opção de cada um, quem não quiser vacinar. Mas a decisão de vacinar como prioridade as lactantes, decisão bem tomada. Concordo, Adelor. Me permita uma parte rapidinho. Por favor. O que tu colocas é muito importante. Essa é a questão da guerra de informações que nós aqui com frequência debatemos. As vacinas são seguras. A Anvisa é séria. O Brasil, nesse aspecto, tem uma baita equipe técnica. As vacinas que estão aí, todas elas são muito seguras. Quando falo que tive pequenas reações, foram pequenas reações mesmo. É coisa assim, muito momentânea. Então, nós temos que tranquilizar, nós enquanto comunicadores sociais, de tranquilizar a população que não dê vez para mentira, que não dê vez para fake news. E o Estado também tem feito isso com segurança e com qualidade. Inclusive, a própria Assembleia, nas suas campanhas institucionais, e o governo do Estado, nas suas campanhas institucionais, porque essa mensagem da verdade é isso que nós precisamos levar. Ramo, você disse... Só um pouquinho, Marcelo. Você disse bem, Ramo. Parabéns pela sua colocação. Você teve reações mínimas. Eu não tive, mas parentes meus tiveram reações. Isso é natural. Mais ou menos, você citou a vacina da gripe. Tem gente que toma vacina da gripe e tem reações, algumas reações naturais. Dora aqui, dora mínima, febrezinha e tal. Isso é do jogo. Isso é natural. Isso é previsível. E você acertou mais um ponto. Quando a gente toma a vacina da gripe, e quando a gente toma a vacina do coronavírus, não quer dizer que não vai ter mais. O que quer dizer é que se você tiver, tomar a vacina da gripe, se você vier a ter gripe, você estará mais protegido. O estrago será muito menor. Mais ou menos como o coronavírus. Ponto. Foi preciso nas duas colocações. Parabéns. Importantíssimo. Tudo o que vocês falaram. E vale destacar, eu lembrei agora de um projeto, inclusive, da deputada Ana Paula da Silva, a Paulinha, sobre fake news. E o Brasil nunca esteve, nunca foi tão bombardeado por fake news como está sendo agora. Tanto a favor de medicamento que não tem eficácia comprovada, assim como também contra algo que tem eficácia comprovada, que é as vacinas, que são as vacinas, e vocês afirmaram muito bem. As vacinas, elas não impedem que você se contamine, elas só reduzem os efeitos da doença. As pessoas precisam entender o seguinte, se tiver que ter uma febre ou qualquer outra reação, que seja pela reação à vacina do que pela doença, que aí pode ser muito pior. Pessoal, um outro assunto que está em debate na Assembleia Legislativa, é a questão da desburocratização, uma discussão também extremamente importante, desburocratizar o repasse de recursos para os municípios. Geralmente, a burocracia acaba atrasando, tornando lento o repasse, e quando o dinheiro chega lá na ponta, geralmente as obras já estão atrasadas, ou o município já está atrasado nos seus pagamentos, enfim, sempre as dificuldades que são relatadas pelos prefeitos. Houve um pedido de vistas, ela foi aprovada na CCJ e na Comissão de Finanças teve um pedido de vistas, mas está tramitando e a princípio, de acordo com informações que vêm da Assembleia, de alguns deputados pelo menos, a tendência é que essa proposta passe também, permitindo aos municípios ou permitindo ao governo mais agilidade para esse repasse. Bom, eu acho que é extremamente importante isso, como se torna óbvia a proposta, de fazer com que lá na ponta onde as coisas acontecem, chegue o dinheiro o quanto antes, não é Fabiano? Mas é uma coisa que não tem explicação se o prefeito, o Estado, enfim, o proponente apresenta o projeto, tem orçamento, tem empenho, como é que o dinheiro não chega? E aí tem um outro debate que eu gostaria até de acrescentar, que essas questões e muitas vezes adequações de projetos que acabam atrasando obras importantes para a comunidade. Nós temos em diversos municípios que por uma questão de ajuste de projeto pela questão do terreno, pela questão de afins, até mesmo de um erro de impressão, o recurso não chega ou demora a chegar. Mas essa iniciativa, ela vem num momento importante em que a sociedade quer agilidade, que ela precisa da política pública mais perto dela. é interessante porque conversando com prefeitos aqui da região, quando se foi abordado o assunto com eles, sobre essa agilidade, eles também veem isso com ótimos olhos, porque o dinheiro vai fazer menos volta, ou seja, o governo do Estado deposita direto numa conta específica lá do município para que o recurso chegue e o prefeito imediatamente faça com que a obra ande e não se fique esperando. Então, é uma situação importante para o momento, é uma situação necessária, porque o que se faz? Se anuncia a obra, se gera uma expectativa, aí a sociedade cobra porque a obra não está em andamento, aí a justificativa é que o dinheiro não veio, e outras vezes é porque o dinheiro está em processo de não sei o que, de não sei o que lá, e a comunidade fica naquela ansiedade que coloca o governo numa situação desconfortável e o próprio prefeito numa situação desconfortável. Então, essa agilidade é muito importante, que se o recurso existe, se o orçamento existe, por que não liberar o mais rápido possível para que a sociedade ganhe com esse investimento? Ô, Lula, são duas questões importantes. Primeiro, tudo que puder ser feito para desburocratizar esse processo, melhor, tudo que puder ser feito para o fluxo ser mais rápido, melhor, evidentemente, devidamente aparado no rito legal. Mas, pelo que eu tenho ouvido e conversado aqui com prefeitos e autoridades, nós tivemos nesse governo, no atual governo, um problema que foi além do legal, além do dispositivo legal, falta de conhecimento da máquina. Então, eu vou dar um exemplo. Nós temos aqui, foi anunciado para cá, um centro de inovação, centro tecnológico de inovação. Isso vem rolando desde o primeiro semestre do mandato. Assunto resolvido. O dinheiro, na época, o governo não tinha caixa. Então, a Assembleia Legislativa, nas suas sobras, acertou com o governo que parte da sobra daquele mês e tal, no início do mandato, primeiro trimestre do mandato, parte daquele dinheiro seria destinado para o centro de inovação da Criciúma. Até hoje, Lula, não foi feita a licitação para a obra. Demorou tanto, demorou tanto, que quando foi liberado para fazer a licitação, teve que fazer um aditivo porque os preços subiram. Então, às vezes, as regras estão de acordo. Falta o conhecimento de tocar esse negócio de troca-governo, troca toda a equipe, troca-governo, troca outra equipe, volta para o governo, vem a equipe, até entender onde é que fica cada coisa, cada gaveta, aí passou um tempão. Então, talvez treinar bem, não sei como fazer, mas essa questão da agilidade no repasse dos recursos tem a ver com questão de alterar regras. sim, tudo que for possível mudar para facilitar o fluxo, ótimo, fazer uma angioplastia nos canais, ótimo, que seja feito, vai facilitar, mas também não é só isso que tem atrasado o repasse, tem também equívocos, processos mal feitos, a máquina é burocrática, é burocrática, mas você tem ritos que devem ser cumpridos porque a estrutura foi feita para evitar desvios e evitar descaminhos, mesmo assim tem uns 33 bilhões da vida, coisas do tipo, mas tem que, tem muito do ajuste, do fazer bem feito, do treinamento, do entender, do conhecer. Sabe que Adelor, você tocou num ponto que principalmente tem atingido os municípios no decorrer dos últimos anos, ou seja, faltam às vezes técnicos e claro que teria, as associações de municípios teria esse papel até de fazer esse trabalho também, tem, foram criadas para isso, para dar aquele apoio técnico, mas muitas vezes não conseguem, muitos municípios não conseguem, não tem capacidade de realizar ou de elaborar os projetos. Eu lembro sempre de um ex-ministro que dizia, olha, aqui tem recurso para a cultura, mas os municípios não sabem acessar ou os estados também não sabem acessar. Uma outra questão, veja como que aquela questão do pacto federativo que nós falamos antes é importante, os recursos, as pessoas vivem onde? Vivem nos municípios. Os recursos, os impostos já são gerados nos municípios. Seria tão fácil se já ficassem nos municípios, mas não, sobe para Brasília e até os recursos federais, eles têm que passar pelo Estado para depois chegar nos municípios. Olha só como amarrado o sistema e é claro que a Assembleia se aprovar essa proposta, claro que vai ter as análises, mas aprovando essa proposta vai facilitar e muito a chegada lá na ponta onde a vida acontece. Eu acho que é extremamente importante, né? Fabiano? Sem dúvida alguma, Marcelo. Essa questão da burocracia, ela precisa ser resolvida, mas a burocracia ruim, a disfunção do sistema burocrático. Agora, como disse o Adelor, a burocracia boa é aquela que estabelece rito, que estabelece a assertividade no momento de fazer as coisas. Mas vai ser um projeto importante e que creio que a Assembleia vai aprovar e que a sociedade vai ganhar com tudo isso, na certeza. Perfeito. Gente, nós vamos para o primeiro intervalo e na volta temos vários assuntos, inclusive a reforma da Previdência que deve entrar na Assembleia, deve ser dada entrada no projeto a partir de julho, mas mesmo assim o governo já começou a conversar com as bancadas e nós vamos falar sobre isso e outros assuntos no próximo bloco. Já já voltamos com a edição extra desta semana. Estamos de volta para o segundo bloco do edição extra desta semana. Hoje, mais uma vez, recebendo o Fabiano Rambo, jornalista da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho e também Adelor Lessa, jornalista da Rádio Som Maior de Criciúma e também do Portal 4.8. E a pauta que vem agora é a reforma da Previdência que já começa a gerar muita discussão. O projeto não chegou ainda na Assembleia, deve chegar por volta do mês de julho, mas nesta semana agora o chefe da Casa Civil Heron Jordani, assim como também a equipe da Previdência do Estado, fizeram aí uma verdadeira agenda na Assembleia Legislativa onde conversaram com as bancadas a respeito da proposta. Foram apresentados inclusive números que baseiam o projeto que vai ser enviado ao Parlamento. Bom, o Estado alega que há um déficit anual de cerca de 4,8 bilhões de reais na Previdência e é dinheiro que deixa de ir para outros setores, que deixa de ir para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, ou seja, é como se o dinheiro ficasse na atividade de meio e não na atividade fim que é o serviço para a população, é o serviço prestado para a população. É claro que ninguém, é claro que a discussão tem que ser feita com muito cuidado porque mexe com a vida de muitas pessoas e que quem se aposentou é porque trabalhou por muito tempo e merece com certeza a sua aposentadoria. Agora, a grande discussão é tornar a Previdência sustentável porque com déficit de 4,8 bilhões anualmente com certeza e com déficit podendo aumentar inclusive, tendo em vista que a expectativa de vida cada vez aumenta mais ainda mais no estado de Santa Catarina, é fundamental que se discuta um modelo que torne a Previdência sustentável e que garanta o recebimento futuramente também das próximas gerações que vão se aposentar. Adelor, você já teve acesso a algumas informações a respeito do projeto, a sua opinião de que forma o governo deve conduzir essa proposta que, repito, vai gerar muita discussão. Lula, esse é um projeto polêmico, é um assunto difícil, não há uma fórmula perfeita para resolver o problema da Previdência dos servidores públicos nem aqui, nem Estado nenhum do Brasil, nem fora dele. O que está se fazendo pelo mundo afora é administrar cobertor curto, porque não há dinheiro, a população aumenta, o número de trabalhadores e servidores públicos aumenta e de aposentados aumenta. Então, você não tem dinheiro, se você continuar pagando o que está pagando para os aposentados da forma que está pagando, daqui a pouco quebra o caixa, não é nem que falta dinheiro para a educação, quebra o caixa, vai faltar dinheiro. Isso é uma leitura fria, técnica, dos números. Agora, tem o outro lado, o cidadão que trabalha uma vida inteira, aí ele vai se aposentar e ele não tem dinheiro nem para a sua sustentação, para garantir a sua vida, isso é inadmissível, isso é um absurdo. O cidadão trabalha uma vida, 30, 40 anos, e aí vai chegar na aposentadoria que ele tem que ter pelo menos um valor suficiente para remédio, porque daí ficou idoso, vai ficar idoso, precisa de remédio, precisa de transporte, precisa de locomoção, precisa de alimentação, e ele não vai ter dinheiro para isso, como é que ele vai viver? E aí, o tempo de disponibilidade, a energia para ele trabalhar diminuiu, então, quando ele mais precisa ele não vai ter dinheiro? Não, isso não pode ser assim também, entendeu? É por isso que eu digo, não podemos ser apenas a leitura técnica, não me pergunte solução que eu não sei, e até hoje não apareceu. Os técnicos que estão têm que encontrar uma forma que ainda não encontraram, nem em lugar nenhum. Repito, o que está sendo feito até agora é, são arrebedos, são arranjos para tentar resolver o caixa público, o caixa do Estado, no caso, o caixa do país, mas tem que olhar o aposentado. No caso específico do nosso projeto, digo nosso porque é do Estado catarinense, que está começando a ser discutido com a Assembleia, na primeira rodada de discussão e no primeiro pré-projeto que foi apresentado, não foram incluídos bombeiros e militares? Por que que não? Por que que pau que bate em Chico não bate em Francisco? Se é para todos, é para todos, para todos que recebem do caixa do Estado. Então, a reforma da Previdência vai apertar? Vai. Que aperte todos, não aperta apenas alguns. Então, são alguns dispositivos. Eu acho que essa questão da Previdência é o assunto mais difícil que tem para tratar. eu já conversei com muita gente sobre isso, com governadores, ex-governadores, já conversei com muita gente sobre isso. É uma questão delicadíssima, porque tem os dois lados para olhar. Se deixar, se olhar apenas pelas contas, pelos números e não mexer no que está acontecendo, não alterar a regra de hoje, vai quebrar, quebra tudo. Então, tem que mexer, mas não mexer, não pode olhar só, fazer um olhar frio para os números, a conta, dois mais dois é quatro e assim por diante, corta o dois para ficar dois. Não pode, porque daí você deixa os aposentados à míngua, na chuva, sem ter dinheiro para pagar remédio, para pagar comida. Então, tem que considerar essas coisas e a reforma não pode ser apenas uma reforma financeira, para resolver o problema financeiro, não pode ser uma reforma de caixa, tem que ser reforma de Previdência para garantir direito de aposentado, para garantir direito de vida, de condição de vida dos aposentados. Tem alguns sindicatos até que defendem que haja mais concurso público, que mais gente seja contratada, porque aí geraria uma forma de sustentar mais, de maior sustentabilidade, dar uma maior sustentabilidade à Previdência. Mas aí você gera um problema maior no futuro, porque é mais gente para se aposentar, ou seja, ficar elas por elas. Uma outra questão que pode entrar nessa proposta agora é o que? É baixar a faixa de isenção, ou seja, hoje quem ganha até R$ 6 mil, seja inativo ou ativo, não precisa contribuir. Então a proposta seria o que? Baixar esse valor. Fabiano, você acha que talvez está aí um pouco da solução para esse problema? É uma discussão importante e é uma saída muito viável, porque o problema da Previdência não será para resolver as coisas de agora, será para garantir o futuro do sistema. e ele precisa ser íntegro, ele precisa funcionar, porque hoje nós temos um cenário de aposentadoria no Brasil e muito em breve ele será outro, com mais gente. E aí nós temos também as políticas de governo, que muitas vezes vão na contramão da boa gestão da folha de pagamentos, que hoje é um grande gargalo para o serviço público e no Estado também o é. Então nós temos uma discussão da reforma da Previdência que deixou nesse primeiro momento nas informações iniciais uma parcela da classe do serviço público e nós temos também por outro lado uma discussão do próprio governador que é o aumento para os professores e que deverá cair também sobre um efeito nos professores inativos, que também deverá trazer um impacto. Então nós temos esses dois quadros. Então nós vamos ter que fazer uma opção e é uma opção bem difícil, é uma opção muito complexa. Então ou a gente vai arrecadar mais cobrando mais de quem está na ativa ou a gente vai ter que botar um teto menor. Assim, a grosso modo é por aí o caminho. Mas lembrando que não vai resolver o problema de agora. O déficit vai continuar. O que nós temos que cuidar é para que esse déficit não seja muito maior ao longo dos anos ao modo que inviabilize o Estado, inviabilize o governo que inclusive passa por inúmeras dificuldades e a responsabilidade do Estado vem aumentando frente ao que aumenta no governo federal. O governo do Estado está meio achatado entre os municípios e o governo federal e ele precisa discutir esse assunto sim da Previdência. Já houve uma discussão em 2015 que trouxe alguns efeitos positivos, inclusive para o caixa atual do governo do Estado, mas nós temos que se preparar também para o futuro. E eu creio que é um debate importante, mas eu estou curioso para ver os pormenores. Sabe que uma das propostas também é que é porque na verdade esse projeto, a ideia do projeto, a ideia do governo do Estado é que esse projeto siga muito as bases do que foi aprovado na esfera federal. Então, por exemplo, a questão da idade, 60 anos para as mulheres e 65 anos para os homens, para os servidores da segurança da educação deve ficar um pouquinho mais abaixo. E aí, há uma discussão, eu estava ouvindo algumas contestações até de sindicalistas, pessoas ligadas aos servidores, falando, olha, vamos chegar à mesma faixa de idade que foi proposta pelo governo federal e então as pessoas vão ter pouco tempo para curtir a sua aposentadoria. Mas, na verdade, e aí eu não sei se vocês vão concordar comigo, talvez um grande erro dessa discussão quando se fala em Previdência é você discutir em cima da expectativa de vida. Porque quando você discute a expectativa em cima da expectativa de vida, você não leva em conta as pessoas que falecem cedo de acidente, doença, seja o que for, e que elas acabam baixando um pouco essa expectativa de vida. hoje em Santa Catarina, a expectativa média é de 79 anos, se eu não me engano. Então, o ideal seria o que? A discussão da sobrevida, taxa de sobrevida. Quanto tempo após se aposentar esse indivíduo vai ter para poder curtir a sua aposentadoria? Vocês acham que essa idade, essa faixa de idade, seguindo, inclusive, a proposta federal, é a ideal? 60 para mulheres, 65 para homens? Acho interessante, acho interessante. Deixa eu só pegar um gancho do Rambo ali, o Rambo falou no aumento do salário dos professores que foi anunciado. Há que se registrar o seguinte, abra-se um parêntese, não é aumento de salário. O anúncio, inclusive, foi bem pensado. Ninguém receberá menos que 5 mil reais, porque isso não vai aumentar o salário. Serão vantagens que serão adicionadas, que serão criadas para que os professores, naquela classificação, os professores recebam 5 mil reais. Então, se não vai aumentar no salário, isso é transitório. E o governador de produção vantagens, isso pode ser portado na troca de governador. Se for salário, fica eterno. Então, isso é passageiro e a fórmula ainda não está bem definida, mas não será aumento de salário. Se não vai aumentar salário, então não será eterno. Perfeito? Só para registrar, fecha o parêntese. Eu acho, Lula, que essa é uma alternativa. E, se for assim, nós ficaremos igual, ficaremos como os outros todos. Se essa for a alternativa, ok, não tem problema. Se for para todo mundo, o que não pode no projeto da reforma que foi discutida na Assembleia, não incluíram militares e bombeiros. Por quê? Então, por que não tira os professores também? Por que não tira os enfermeiros? Por que não tira os médicos? Por que não tira... Esse é um ponto. Tem que ser igual para todos, 100% dos servidores. E, segundo, vamos discutir as melhores alternativas. Eu não sou especialista nesse assunto, eu sou curioso nisso, salvo o melhor juízo, me parece interessante essa ideia. Eu lembro que faz, mais ou menos, uns 30 anos, eu estava na Alemanha e aí, discutindo Brasil, discutindo circunstâncias e tal, política de lá, política de cá, a ordem do dia, naquele momento, na Alemanha, era exatamente a Previdência, porque o número de idosos aposentados havia ultrapassado o número de trabalhadores da ativa. E a Alemanha estava batendo pino porque não sabia como resolver. Uma das alternativas da época, pensada em que foi colocada em prática, era um estímulo, porque a Alemanha, a população estava envelhecendo e a Alemanha tinha tido, tinha vinha de políticas de famílias menores. Então, famílias tinham um filho, nenhum filho. Então, havia uma política de estimular, inclusive, para ter filhos e tal, para rejuvenescer. Então, na época, eles estavam pensando nisso. E aí, perguntaram lá no Brasil, lá a gente não discute, lá a nossa Previdência funciona até um relógio, lá está tudo certo e tal. Ledo engano, é que a gente não tinha chegado ainda no ponto que a Alemanha já estava. E nós estamos chegando hoje. Como é que eles resolveram? Não sei, não voltei mais nesse assunto, não mergulhei. mas o que se lê é que até hoje os mesmos países de primeiro mundo, da Europa, os países estão discutindo reforma da Previdência porque não resolveram até hoje, não encontrar até hoje uma fórmula perfeita. Então, vamos trabalhar com o que temos. Essa questão da alteração de idade foi aprovada a nível nacional? É uma ideia aqui? É. Agora, se for adotada, que seja para todo mundo. Adelor, antes de passar para o Fabiano, você falou da questão dos professores e quando começou, quando teve esse anúncio do teto, perdão, do piso, para que nenhum professor vai receber menos de 5 mil reais, me veio à cabeça essa questão da reforma da Previdência. E aí, o que acontece? Eu pensei, poxa, mas será que esses penduricalhos ou, enfim, benefícios, será que eles vão servir como base também para futuramente se integrar à questão da Previdência dos professores, ou seja, da aposentadoria? E eu conversei com o secretário Luiz Fernando Vampiro e ele me disse o seguinte, que, claro, alguns não, por exemplo, vale a alimentação? Não, não vai contar para poder aí fazer a soma para a aposentadoria, mas os outros benefícios, sim, segundo o secretário, a ideia do governo é que os outros benefícios sim contem também para a aposentadoria desses professores, então, ou seja, é claro que é um processo que está em construção ainda, vamos ver como vai ser apresentado, mas é interessante você ter tocado nesse assunto, Adelor, porque realmente isso também vai impactar na Previdência futuramente. Mas, Lula, agora, Rambo, diga. Lula, o Vampiro é advogado, bom advogado, antes de ser deputado, um bom advogado entende disso na questão legal, mas, ouso dizer que nesse caso específico, a opinião do secretário Vampiro é apenas uma opinião, porque isso tem que ser, tem que ter parecer, tem que ter estudo mais aprofundado, é apenas uma opinião, porque, salvo o melhor juízo, os agregados, não queria usar o termo pendurical, os agregados, o a mais, os acréscimos não formais, isso não entra na conta da aposentadoria, e é por isso, se não seria imputido no salário, pronto, se fosse mais ou menos como salário, e se isso vai acrescentar, incluir como salário, aí sim você teria a elevação do... Não faria diferença. Aí você teria a elevação do piso salarial, porque hoje você não pode tratar aqui os 5 mil, ah, o piso salarial dos professores vai passar a ser 5 mil, não, o piso vai continuar sendo o mesmo, o que nós vamos ter é que nós não vamos ter nenhum professor ganhando menos de 5 mil, por quê? Porque daí teremos adicionais, vantagens disso, vantagens daquilo, que vai levar o ganho mínimo a 5 mil reais, entendeu? Então, se fosse tudo igual, ah, vai contar tudo como salário, por que não incluir no salário? Bom, sim. É uma proposta, como disse, está em discussão ainda, mas importantíssima você ter levantado isso, Adelor, porque vai refletir sim, daqui a pouco talvez se reflita na Previdência. Fabiano. Bom, nesse aspecto, todo, nós não temos uma fórmula ideal para debater e discutir Previdência, que é um tema muito sensível, é um tema muito complexo. Então, você, quem sabe, estipular, como sugeriu o Adelor, para todo mundo a mesma coisa, provoque a equidade, até provoque a justiça. só que você tem o pessoal da educação, que tem uma realidade, com o pessoal da saúde, que tem outra realidade, com o pessoal da infraestrutura, que tem uma realidade, como você tem o pessoal da fazenda, que tem outra realidade de trabalho. então, tudo isso impacta e merece uma discussão também nesse processo da reforma da Previdência, mas é um tema muito difícil, um tema muito complexo, e que envolve pessoas, condições de permanência no mercado de trabalho, e principalmente também a questão de manter essa estrutura financeira para sustentar o quadro de servidores inativos de Santa Catarina, na frente ao quadro de servidores inativos. Mas eu não tenho dúvida, ou se contribui mais, ou a coisa vai ficar complicada. Olha, o governo quer pressa nessa discussão. O secretário Heron Jordani, inclusive, pediu para que houvesse agilidade, até teve uma conversa com o deputado Mauro de Nadal, presidente da Assembleia Legislativa, e que se mostrou favorável à agilidade, inclusive, pode ser que a audiência pública, que teria que ser realizada por cada comissão, ela acaba sendo realizada apenas uma audiência, unindo as três comissões, e aí, para dar uma agilidade maior. Porém, conversando com algumas bancadas, algumas já pediram que as categorias sejam ouvidas, a bancada do Partido dos Trabalhadores, também na conversa com a bancada do PL, o deputado Maurício Curular, que pediu que os policiais civis sejam ouvidos também, ou seja, agora começa o quê? Claro, as categorias querem ser ouvidas, e isso está sendo garantido até pelo presidente da Assembleia, o Mauro de Nadal, em que disse, olha, vai ser ouvido, o governo também abriu esse espaço para ouvir as propostas, ou seja, esse projeto ainda vai sofrer algumas discussões, a Assembleia promete ser célebre na discussão, mas não vai ser tão rápido assim, a princípio, como o governo espera. Diga aí, Adelon. Lula, o que não pode é ser uma tramitação rápida, é o que não pode, não cabe para uma situação tão delicada, esse é um processo... Tem que ser efetivo. Não, ela tem que ter uma discussão longa sobre isso, tem que ter tempo para isso, uma discussão sobre essa tem que ter tempo para isso, não pode ser assim, rapidinho, a toque de caixa, célebre, não pode, porque é uma situação tão delicada quanto essa, mas a gente vai mexer com a vida de tanta gente, o governo tinha pressa, devia ter colocado isso no ano passado, colocando agora, entrando para a discussão, entrando para a pauta, protocolando o projeto agora, em julho, como deve ser, pela importância do assunto, não dá para esperar que vote isso em agosto, setembro, não, há muito tempo. E outra coisa, que essa não seja uma discussão, que fique restrita apenas às questões políticas, quando eu digo política, tem base de apoio, está com o governo, vota a favor, não está com o governo, vota contra, e aí tem mais dois votos para cá, não, que seja uma discussão muito bem discutida, desprovida, desarmada, que não seja desvinculada, de qualquer circunstância política partidária, ideológica, e seja uma discussão que todos olhem para a vida do cidadão. Que todos estejam lá preparados, que todos estejam lá preparados para atentar, estudar, projetar a vida do cidadão, das pessoas todas que estão envolvidas no futuro. Entendeu? Então, acho que é algo que tem que ser tratado com muito cuidado, sem pé no acelerador, sem pressa, pelo contrário. Sabe que eu senti isso, Adelor, você também já deve ter conversado com alguns deputados sobre isso, o Fabiano também, eu senti isso conversando com alguns parlamentares, inclusive da base, alguns do MDB, do próprio PL, enfim, que estão na base do governo, estão próximos do governo, e que tem chamado a atenção para isso, olha, tem que ouvir as categorias, tem que ouvir as pessoas, pessoas, né? Então, como eu disse, o governo espera, acredito que não vai, não vai deixar de ser celere, mas celere ao seu tempo, né? Ou seja, ouvindo todo mundo. Fabiano. Bom, é necessário que o tema seja debatido com a responsabilidade que ele mereça, e aí, claro, tem todas essas questões dos corporativismos, né? Que o deputado, ele não nasceu deputado, ele foi um outro profissional antes de chegar a ser deputado, na sua grande maioria. E ele, obviamente, ele apoia alguma causa, então, ele também vai ter que se despir das suas paixões e preferências para discutir isso com responsabilidade e equidade. Então, são questões que merecem ser debatidas e ouvidas, até porque a própria legislação preconiza que a sociedade seja ouvida num tema tão importante, tão necessário, que é essa questão da previdência, né? E vai ser um debate bastante quente, pode ter certeza, Adelor, pode ter certeza, Marcelo, que isso aí não vai ser uma coisa tão branda assim, porque vai mexer no bolso de muita gente, vai mexer no futuro e no presente de muitas pessoas, vai mexer com categorias, vai mexer com a sociedade como um todo. Então, eu não acredito que isso aconteça, tipo, num mês ou dois meses. Isso é um projeto que vai levar um certo tempo. Muito bem. E até porque o governo também tem que, e o governo quer resolver isso rapidamente também, só para, porque depois vai ter uma outra discussão importante aí, que é a reforma administrativa, e que também vai fazer parte dessa, que também afeta essa discussão aí também, né? Bom, seguindo com o programa, vamos ouvir um pouco agora o presidente Mauro de Nadal, vamos ver o que ele falou depois da reunião com o chefe da Casa Civil e os demais deputados. Eu vou propor as comissões afetas, eu vou propor para que a gente tenha uma tramitação conjunta, para que não se estabeleça duas ou três vezes a discussão sobre o mesmo tema, ou seja, em uma audiência pública, por exemplo, a gente consiga fazer os encaminhamentos afetos às três comissões que deverá tramitar esta matéria. Então, isso tudo vai dar agilidade à tramitação e, acima de tudo, também ter pronto, né? Restabelecer a tentativa deste equilíbrio financeiro que hoje chega a casa de aproximadamente 5 bilhões de reais ano de déficit. Então, o governo tem pressa, né? Porque, na verdade, o que acontece? Na frente vai ter a discussão da reforma administrativa também e que também vai mexer com essa questão também previdenciária. No intervalo, já já voltamos com a edição extra desta semana com o Fabiano Rambo e Adelor Lessa. Já já voltamos. Caros amigos, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa de hoje, edição extra, programa aqui da TVA, que discute as principais pautas em debate na Assembleia Legislativa. Hoje, com Adelor Lessa, da rádio Som Maior de Criciúma e Portal 48, e também Fabiano Rambo, jornalista da rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho. É um outro assunto que está em debate na Assembleia Legislativa e aparece como mais uma possibilidade para as mulheres vítimas de violência poderem também denunciar, ou até mesmo a sociedade. É importante dizer, antigamente todo mundo ouvia falar, em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Mas eu acho que a sociedade tem que meter o faqueiro inteiro, os talheres todos. Porque, na verdade, a sociedade não pode ficar de braço cruzado frente à violência contra a mulher ou qualquer tipo de violência. E agora foi criado aí, por sugestão, pedido para a criação, foi até de uma deputada federal, da Carmen Zanotto, com a deputada estadual, Ada De Luca, para a criação da Procuradoria Especial da Mulher. E foi aprovado em plenário na Assembleia. E vai ser mais um canal para que possa, assim, auxiliar tanto na questão de denúncias, quanto também acompanhar as investigações. Vale destacar que o órgão ficará vinculado à presidência da Assembleia Legislativa e terá como finalidade a defesa e a promoção da igualdade de gênero, da autonomia, do empoderamento e da representação das mulheres, além do enfrentamento da discriminação e da violência contra a mulher. Olha, extremamente importante esse projeto. É mais um canal realmente em defesa das mulheres que são tão vítimas da violência. Nessa semana, inclusive, nós tivemos mais um caso bárbaro na cidade de Lages. Uma menina jovem, grávida, assassinada brutalmente também pelo companheiro ou ex-companheiro, ainda está sendo apurada essa situação. Todo tipo de órgão, de ferramenta para este assunto nunca é demais, não é verdade, Adelor? Olha, o cara que bate mulher para mim perdeu o seu conceito, entendeu? O cara que bate mulher para mim tem desvio de conduta e ele... Bom, eu acho que as regras vêm sendo aprimoradas e devem ser. No início, a Lei Maria da Penha foi o divisor de águas, porque, a partir da Lei Maria da Penha, as coisas começaram a ser tratadas de forma efetiva. Isso veio para a rua. Mas a Lei Maria da Penha apenas e única e exclusivamente não era suficiente. Por exemplo, a mulher tinha que ir lá na delegacia e denunciar o marido. Olha, ele está batendo em mim e tal. A polícia chamava o cara e disse você está batendo na sua mulher, não sei o que, tal e tal. E, depois, o cara voltava para casa e a mulher voltava junto. Os dois iam para dentro de casa e aí, entendeu? Se ele já batia, chamado pela polícia, ameaçado pela polícia, batendo duas vezes. E aí, a mulher não denunciava mais com medo de apanhar ou de ser colocado no olho da rua. Então, o cara disse, sai da minha casa, a casa é minha, não sei o que, não, 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 não. Então, essas coisas começaram a ser aprimoradas. Tem a proteção da mulher, tem mais isso, tem mais aquilo e tal. Acho muito bom que a Assembleia se envolva nisso. Essa é uma questão que a Assembleia cumpre o papel importante, as deputadas cumprem o papel importante. E isso não tem que ser assunto só de mulher, não. Isso tem que ser assunto de homem também. Os deputados devem se envolver, porque violência contra a mulher, contra a criança é algo inadmissível. O que a gente vê de notícia que se estraga no dia da... Sobe o sangue. Então, isso tem que ser tratado com responsabilidade, tem que ser tratado nas minúcias, tem que sempre estudar qual a possibilidade melhor de, além da denúncia, garantir segurança para a mulher, para a criança, eu emendo a criança junto, porque não adianta, você dar direito para a pessoa, o agredido ir lá denunciar, a mulher ir lá denunciar na polícia, e depois permitir que os dois venham para dentro de casa. Fecha a casa. E aí? Entendeu? Então, garantir segurança para o denunciante e assim por diante. Acho muito bom esse projeto. Fabiano. Acompanhei, Marcelo, Adelor, essa discussão e também considero ela muito importante. O Adelor toca na questão da criança, da mulher, e tem também a questão do idoso, já que nesse mês de junho estamos com uma data muito importante, que é o dia de combate à violência contra o idoso, que também é uma situação muito grave que acontece em Santa Catarina. Mas, especificamente, sobre o caso de violência contra a mulher, independente do tamanho do município, todos os dias nós temos registros de acontecimentos relativos à violência contra a mulher. Bem lembrado por ti, Marcelo, um caso horrível que aconteceu em Lages agora, que repercutiu no Estado inteiro. E a Assembleia se envolvendo com esse tipo de situação fortalece também os parlamentos dos municípios a fazer algo nesse sentido. Que os vereadores venham a se envolver também, que os prefeitos venham a dar uma atenção importante e especial. nesse sentido da conscientização, no sentido de dar guarida, no sentido de trazer a possibilidade dos municípios fazerem algo. Em Pinhalzinho foi implantada a Rede Catarina, que foi um instrumento importante de política pública, que já está trazendo resultados importantes para o nosso município, que tem um alto índice de violência contra a mulher, lamentavelmente. Então, o parlamento se envolvendo, ele fortalece o Estado inteiro. Ele motiva os demais órgãos de governo a fazerem o mesmo. Acho que esse é o lance, esse é o principal. Porque essa estrutura da Assembleia vai funcionar em Florianópolis. Mas isso motiva que isso aconteça nos municípios também de alguma maneira. sabe que você estava falando e eu estava lembrando, você falou das câmaras de vereadores, ao invés de defender Ria de Galo, como aconteceu no teu município aí, Fabiano, quem sabe aí os vereadores pensem em algo mais produtivo. É, Pinhalzinho foi um destaque negativo, sabe que, abrindo um parênteses, viu, Marcelo, o vereador aqui na última sessão da Câmara disse que não disse. Falar nisso, a Assembleia Legislativa algumas semanas atrás aprovou uma lei também endurecendo aqui no Estado as penas para os covardes também que fazem o maltrato ou que maltratam os animais. Bom, gente, só para destacar ainda que nós estamos nos aproximando do final, eu acho que também uma questão importante dessa Procuradoria é que ela também vai dar uma maior atenção porque nós temos hoje delegacias especializadas no atendimento às mulheres, mas ainda tem mulheres que não se sentem à vontade, que reclamam, ou seja, a Procuradoria, a partir do momento em que ela cria também uma ferramenta para acompanhamento desses casos junto também à polícia que, repito, está se preparando, está criando delegacias especiais para mulheres, crianças, idosos, mas as mulheres vão se sentir muito mais fortalecidas também com esse acompanhamento, né, Adelor? Marcelo, e aqui se soar um adendo, vai ser criada, não vai ser criada, ela vai ser mais instrumentada, a delegacia, a polícia vai ser mais exigida e tal, é preciso pensar no aumento efetivo da polícia, hoje, cria a delegacia da mulher, o delegado que está aqui lotado, cumprindo, pegando, investigando a criminalidade, o bandido, o ladrão, o assaltante e tal, o delegado está sendo deslocado para cá para cuidar da delegacia da mulher, da criança e do adolescente. É preciso tratar de aumentar o efetivo, senão daqui a pouco a gente vai cobrir um santo e descobrir o outro, né? Verdade. Fabiano? É, essa questão do efetivo é muito importante, né? E tem a questão também da participação da mulher no efetivo da polícia civil, porque uma mulher atendendo outra mulher é outra situação que fortalece muito esse atendimento. Perfeito. Gente, olha, nós estamos nos aproximando do final agora, quero agradecer muito mais uma vez, prazer sempre conversar com os amigos, Adelô, fazia um tempo que a gente não conversava, foi um prazer enorme, muito obrigado, E até uma próxima. Prazer em estar contigo, Marcelo, prazer em estar contigo, Ramo, sempre bom estar aqui, participar desse programa, hoje um programa muito interessante, com belas pautas e um programa que entre outras características fica marcado pelo terno do Lula. Que terno, hein, meu? Abraço. Gostou? Ô, chique. Vou te emprestar, mas eu não sei se cabe, tô meio acima aqui do... Quando eu puder, quando eu puder, que os meus parcos vencimentos permitirem, eu vou querer, vou tentar ter um desse. Aqui eu só não te empresto porque eu tô nos três dígitos ainda, porque senão eu te emprestava, já tá mais esbelto do que eu. Mas um prazer, Adelor, grande abraço. Fabiano Rambo, um abraço, querido, prazer também. Prazer a todo nosso, Marcelo, um abraço forte ao Adelor, a todos os telespectadores da TVAO, e estamos aqui, sempre a postos, pra participar com os amigos, que é sempre uma honra, uma alegria, porque o programa realmente é muito interessante, a gente gosta de participar com vocês, pelo alto nível do debate que sempre acontece. Gente, um grande abraço, mais uma vez, obrigado e obrigado a você também que sempre nos acompanha, programa Edição Extra todas as sextas-feiras e com reprise no final de semana. Tá, então, deixo o meu abraço, agradeço mais uma vez a audiência e o Edição Extra volta também, além, claro, repito, além agora das reprise nesse final de semana, também na próxima semana com novas pautas aí, mais um colega apresentando aqui também. Grande abraço e até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho